Que as inscrições para o 36º Congresso Mineiro de Municípios já estão abertas, você já sabe. Entre as várias atrações que estão agendadas para os dias 14 e 15 de maio, veja o que vai ter no primeiro dia no Auditório Cruzeiro. Das 9h às 11h30, haverá o 2º Seminário de Cooperação Municipal no Território Regional da Saúde, com as palestras. Ações estaduais para a garantia da regularidade no fornecimento de medicamentos. Modelo de atenção e protocolos da assistência farmacêutica na regionalização, utilizando a ata de registro de preços, importância da remune, e atuação do Ministério Público frente às demandas da assistência farmacêutica. Não se esqueça, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do endereço portalamm.org.br barra congresso.